O assessor de imprensa do governador eleito Marconi Perillo, jornalista Isanufo Cordeiro, convocou a imprensa nesta quinta-feira, dia 30, para anunciar oficialmente os 52 nomes que vão compor a equipe do novo governo. Secretarias, Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Antônio Flávio de Lima Filho. Articulações Institucionais, Deputado Estadual Daniel Augusto Goulart. Casa Civil, Deputado Federal Vilmar Rocha. Cidadania e Trabalho, Deputado Estadual Henrique Arantes. Secretaria de Cidades, Deputado Federal Armando Vergílio dos Santos Júnior. Ciências e Tecnologia, Mauro Neto Fayade. Controladoria Geral, José Carlos Siqueira. Desenvolvimento da Região Metropolitana de Goiânia. Deputado Estadual, Jânio Darro Freire. Secretaria de Educação, Deputado Federal, Tiago Melo Peixoto da Silveira. Secretaria da Fazenda, Simão Sirineu Dias. Gestão e Planejamento, Giuseppe Vecchi. Indústria e Comércio, Alexandre Baldi de Santana Braga. Secretaria de Infraestrutura, Wilder Pedro Moraes. Secretaria de Meio Ambiente, Deputado Federal, Leonardo de Moura Vilela. Secretaria da Mulher, Glaucia Maria Teodoro Reis. Secretaria da Saúde, Antônio Faleiros Filho. Secretaria de Segurança Pública e Justiça, João Furtado de Mendonça Neto. Secretarias Extraordinárias e Gabinetes de Gestão. Secretaria Extraordinária para Ações Estratégicas, Fernando Cunha Júnior. Secretaria Extraordinária de Articulação Política, Sérgio Antônio Cardoso Queiroz. Secretaria Extraordinária para o Entorno de Brasília, Gastão de Araújo Leite. Chefe de Gabinete da Governadoria, Eliane Gonçalves Pinheiro. Gabinete Particular da Governadoria, Glória Edviges Miranda Coelho. Gabinete de Gestão da Governadoria, Francisco Sobrinho de Oliveira. Gabinete de Gestão da Representação em Brasília, Luiz Alberto de Oliveira. Gabinete de Imprensa, Isanufo de Abreu Cordeiro. Gabinete de Relação com Movimentos Sociais, Ivânia Alves Fernandes Pessoa. Diretoria Geral da Polícia Civil, Edemundo Dias de Oliveira. Comando da Polícia Militar, Raimundo Nonato de Araújo Sobrinho. Comando do Corpo de Bombeiros Militar, Carlos Helbingen Júnior. Gabinete Militar, Mauro Teixeira Cândido. Procuradoria Geral do Estado, Ronald Cristian Alves Bica. Agências, Agência Goiana de Comunicação, José Luiz Bittencourt Filho. AGPEL, Giovanni Felipe. Agência Goiana de Defesa Agropecuária, Antenor de Amorim Nogueira. Agência Goiana de Habitação, Marcos Abrão Ruris Soares de Carvalho. Agência Goiana de Desenvolvimento Regional, Viter Campos Coelho. Agência Goiana de Esportes e Lazer, José Roberto de Ataí de Filho. Agência Prisional, Edilson Divino de Brito. Agência Goiana de Transportes e Obras Públicas, Jaime Eduardo Rincon. Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, FAPEG. Eliana Maria França Carneiro. Empresas, Selguipar, José Eliton de Figueiredo Júnior. E Pasmo, José Taveira Rocha. Goiás Industrial, Ridoval Chiareloto. Detran, Edivaldo Cardoso de Paula. Goiás Parcerias, Evandro Arantes Abib. Goiás Turismo, Aparecido Spaparani. Indústria Química do Estado de Goiás e Quego. Olier Alves Vieira. Metrobus, Carlos Maranhão Gomes de Sá. E Saneago, Nilson de Souza Freire. São esses os nomes que eu apresentei a vocês e que comporão o próximo governo no nível de primeiro e segundo escalão. Escalões. Ok? Ok. 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 Ok.